Você lembra daquela criança, uma estrangeira, uma criança que foi encontrada no centro da cidade e que naquela ocasião a gente acabou trazendo até as informações de que ela podia ser filha de um maitiano. A polícia logo depois acabou identificando ainda no mesmo dia o pai da criança e o pai foi indiciado. Artigo 133 do Código Penal, abandono de capaz, pena de seis meses a três anos. A Polícia Civil de Maringá, através do Nucria, concluiu o inquérito instaurado para apurar o crime de abandono de incapaz. E a conclusão foi essa, que o pai abandonou a filha de três anos e onze meses na área central de Maringá. As imagens de câmera de monitoramento ajudaram e principalmente os depoimentos de testemunhas na prova que acabou levando a esse inquérito policial. No interregatório, o investigado negou que teria abandonado a filha. Só para lembrar, o Código Penal estabelece exatamente isso. Mesmo que a criança possa ser encontrada e o pai possa buscar a criança, minutos depois, o abandono de incapaz se caracteriza pelo risco do abandono, o risco que essa criança passou e sofreu naquele minuto que ela foi deixada. Minuto, segundos, horas pelos pais ou responsáveis. Ah, Nader, mas no caso do abandono de incapaz, o pai deixou a criança no centro e meia hora depois voltou. Beleza, nesses 30 minutos, a criança passou a risco ou teve possibilidade de ter a vida ceifada ou que algo pior acontecesse? Sim, ponto. Caracteriza o abandono de incapaz. É assim que estabelece o Código Penal no artigo 133. Vamos que vamos? Deixa eu aproveitar e trazer um recado para você do atacadão da indústria. E...